A Bias Corpus não é via adequada para defender direito de visita de pai a filho menor. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado pelos ministros, uma mãe ajuizou a ação de reconhecimento de alienação parental contra o ex-cônjuge com pedido de tutela de urgência para que fossem suspensas as visitas do pai ao filho. Entendendo haver indícios de violência física e psicológica do pai contra a criança, a juíza da vara de família suspendeu o direito de visitas. Porém, o Ministério Público pediu revogação da liminar e a juíza restabeleceu de forma gradual o direito de visitas assistidas, com fundamento no princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A mãe recorreu. Ela alegou que os encontros causavam grande sofrimento para a criança. A decisão, que havia determinado a retomada gradual das visitas, foi suspensa em segunda instância. O pai impetrou um habeas corpus no STJ. Ele alegou que, ao deferir tutela de urgência para suspender a visitação assistida, o tribunal estaria causando constrangimento ilegal à criança. Mas o relator do habeas corpus na corte, ministro Moura Ribeiro, afirmou que não há informação de nenhuma ameaça ou violação ao direito de locomoção da criança que seja passível de proteção por meio do habeas corpus, pois ela não está em cárcere privado ou em situação de abrigamento institucional, tendo havido tão somente o sobrestamento da visitação paterna e tutela de urgência a pretexto de atendimento do seu melhor interesse. Por unanimidade, os ministros da terceira turma não conheceram do habeas corpus e reafirmaram o entendimento de que o instrumento não é o meio adequado para a defesa de interesses relacionados à guarda de filhos menores e direito de visitas, porque o rito processual não permite o estudo aprofundado de fatos e provas. Super.